O encontro do nosso grupo de estudo, aqui promovido pela NCP, e o tema de hoje é a qualidade da carne de zebuínos e perspectiva de mercado, com a participação e palestra da professora Angélica, da USP de Piracinunga, aqui de São Paulo. Bom, antes de dar início na palestra, nós informamos que as perguntas e dúvidas e as discussões serão realizadas no final da apresentação. Para realizar as perguntas, diretamente ao palestrante, utilizando o microfone, pode ir no painel de ferramentas do GoToWebManner, e tem um botão com desenho de uma mãozinha. Ao clicar nesse botão, a gente libera o microfone, para que a pergunta seja realizada. Para enviar perguntas ou comentários por escrito, caso vocês não queiram falar pelo microfone, no mesmo painel de ferramentas tem a opção perguntas, onde pode ser utilizada na digitação das perguntas que vocês tiverem. Então, Angélica, boa tarde, agradecemos a sua participação, e o microfone e fone já estão liberados. Pode começar. Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de participar junto com a ANCP, e discutir um pouco a respeito da nossa raça, da raça mais representativa no Brasil, que é a raça zebuína, principalmente zebuínos e melóre, e conversar um pouquinho com vocês a respeito da qualidade da carne desses animais e algumas perspectivas de mercado que nós podemos imaginar para um futuro próximo. Acredito que até no presente a gente já tenha algumas perspectivas e algumas novidades muito boas, especialmente com a ANCP. Bom, então, esse foi o tema que foi me proposto, falar de qualidade de carne de modo geral não é um tema muito fácil, e falar de qualidade de carne em zebuínos pior ainda. A gente tem dados bastante discrepantes, animais muito discrepantes, e por consequência esses dados são amplamente variados. Então, eu tentei compilar alguns trabalhos que nós temos em andamento, e como é que a gente pode utilizar, como que a gente pode melhorar e utilizar esses dados da melhor forma para tentar, então, melhorar, explorar mais a qualidade da carne e melhorar a qualidade da carne desses animais. Sendo raças puras, sendo encruzamentos, enfim, de qualquer forma. Bom, quando a gente fala em qualidade de carne, é importante que a gente se atente a alguns atributos de qualidade. Então, quando a gente fala em qualidade de carne, relacionando com esses atributos, nós temos aí algumas principais características que são do nosso entendimento comum, do dia a dia, coloração, cor da carne, maciez, sabor, suculência. Então, essas características, elas são envolvidas, mas, de certa forma, os processos bioquímicos, que levam à alteração desses atributos, são muito importantes, e eles influenciam de maneira direta essas características. E, talvez, um atributo muito importante, segundo o que nós vemos, nós observamos nas pesquisas de consumidor, é a maciez. E essa característica, ela é influenciada por diversos fatores. Então, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas, pensando nos fatores relacionados à bioquímica da carne, nós temos aí alguns deles, como tecido conjuntivo, degradação miofibrilar, isso está bastante relacionado ao processo de maturação da carne, então, eu vou apresentar para vocês alguns dados de trabalhos. Então, dependendo da condição sexual, inclusive, desses ebuínos, isso pode afetar diretamente a maciez em função do tempo de maturação, a gente já sabe que isso ocorre, mas, de fato, como são os trabalhos, o que a gente tem visto. O processo de encurtamento do sarcômero, então, o sarcômero é a unidade funcional do músculo, e a gente sabe que ela está intimamente relacionada com a maciez, os sarcômeros mais longos tendem a apresentar, tendem a levar a carnes mais macias. Então, esse encurtamento pode ocorrer durante o resfriamento das carcaças nas câmaras, por exemplo, se você não estiver controlando temperatura, não estiver controlando o tempo. Então, é bastante importante também, é um fator que está relacionado à bioquímica e interfere de modo direto na maciez. E a gordura, que existem algumas questões, quando a gente fala de gordura, gordura intramuscular, gordura subcutânea, isso afeta, não afeta a maciez? Enfim, são, então, esses fatores bastante correlacionados a esse atributo muito importante. E por que esse atributo é muito importante? Então, se a gente verificar, como eu comentei, alguns trabalhos com consumidores, relacionando as características sensoriais da carne, ou organolépticas, hoje a gente fala mais características sensoriais, a maciez, 40% dos consumidores, eles concederam a maciez como a característica mais importante sensorial. Então, de fato, isso é um trabalho dos americanos e dos australianos, a gente tem bastante trabalho nesse sentido, mas a gente observa que é o atributo mais importante, seguido do aspecto visual, está bastante relacionado com a cor do produto, o sabor e, em seguida, a suculência. E, fato, se a gente pegar no Brasil, e observar no Brasil, o professor Mário Arrigoni, em 2013, fez uma pesquisa relacionada, então, com consumidores brasileiros, para observar quais eram, então, as características ou os atributos mais importantes que são considerados, então, na escolha, na seleção de um produto carne, de uma carne bovina. E eles observaram, mais uma vez, não diferindo dos consumidores americanos ou australianos, que a maciez, quase 68,5% dos consumidores relacionam essa característica como principal na escolha da carne. Então, mais uma vez, comprovando a importância desse atributo de qualidade. Então, diante disso, eu optei, nós optamos por explorar mais essa característica de qualidade, quando se fala, então, em qualidade por si só. Claro que tem outros fatores importantes dentro da raça melhora e dentro dos ebuínos, mas a gente vai dar mais ênfase, hoje, na nossa palestra, à questão da maciez. Bom, nesse sentido, o que a gente tem observado são algumas questões relacionadas com essa característica. Então, se a gente observar, por exemplo, vários pesquisadores, eles informam, relataram, desde a década de 80, muito antes, talvez, década de 70, a gente encontrava trabalhos já internacionais considerando a carne de animais melhora, em geral, animais ebuínos, como uma carne dura. Isso, especialmente, os trabalhos americanos, os trabalhos australianos. mas, a gente precisa ter a necessidade, existe essa necessidade, de identificar, então, quais são esses sistemas que determinam a produção de carne com uma maciez satisfatória. O que a gente teria que considerar nesse sentido? Bom, padronização dos métodos, isso é importante. Então, como são avaliados, como são os protocolos de avaliação de maciez? Eles podem ser diferentes e, consequentemente, levarem a resultados diferentes. O processo de amaciamento da carne acelerado, o processo de proteólise, aquele processo pós-mortem que ocorre, que tem a ação das enzimas, principalmente as proteases, as calciodependentes, as calpaínas, que são responsáveis, quase que 40%, até mais, às vezes, dependendo do autor, eles relatam, os americanos, que são responsáveis pelo processo de amaciamento. Então, como que a gente identifica esse processo? Como que ele é? Será que os animais, existe uma variação desse processo dentro da raça melórico? E os valores baixos, às vezes, a gente encontra também valores baixos, identificar esses valores baixos de força de cisalhamento ou carnes mais macias, já nos primeiros dias de maturação da carne. Então, essas seriam algumas necessidades que nós teríamos que identificar dentro do sistema para a produção de carne mais macia. Então, a maciez da carne, se a gente pensar em raça melórico, como a gente viu anteriormente, a necessidade de identificação nesses pontos e a necessidade de observar essa ampla variação nos dados de força de cisalhamento. A gente tem muita, muito dado de maciez ou força de cisalhamento. Força de cisalhamento, para quem não sabe, é uma medida que a gente faz objetiva de avaliar a maciez da carne por equipamentos, né? Podem ser, tem vários equipamentos, texturômetros, dinamômetros, enfim. E a gente consegue fazer essa avaliação, e ela simula o cisalhamento dos dentes. Então, qual seria a força máxima necessária para rasgar, para cisalhar essa amostra, né? Então, quanto menor a força, mais macia a carne. Isso seria um método objetivo. Então, e outra coisa, quais são os animais utilizados nos trabalhos, né? Se a gente contar com animais mais, né? Nesses autores mais antigos, esses americanos, esses australianos, são animais que não eram selecionados para algumas características, e até no próprio nosso, até no nosso país, né? Até pouco tempo atrás, e até hoje a gente ainda tem, existe um confundimento quando a gente avalia algumas características e utiliza esses animais nos trabalhos. Então, tem que ser animais selecionados para as características produtivas. E hoje a gente sabe que a pressão de seleção em animais neylori, ela está muito intensa, né? Especialmente em algumas fazendas, que fazem parte de grupos, tem os sumários envolvidos, enfim. E a gente tem também a variação típica quando se trabalha com, então, animais zebuínos, né? Existe uma variação. Você tem uma porcentagem de bostauros dentro desses bósíndicos. Então, existe essa variação e, obviamente, isso pode estar relacionado diretamente com um fator maciez. Bom, e falando, né? Então, só nesses fatores de discrepância, de variação, esse é um exemplo da estatística descritiva de alguns animais, né? Pertencentes aos principais grupos de melhoramento genético no Brasil. Esse é um dado da professora Lúcia e alguns colaboradores, né? E a sua equipe. De 2013, a gente comprova que tem a conexão Delta G, PENT, o programa Nelore e Qualitas, né? Então, olha só, para algumas características, né? Eu quis enfatizar duas importantes que podem estar relacionadas, né? Que é relacionadas à maciez. Então, a espessura de gordura, né? A gente sabe que tem uma influência tecnológica, principalmente na questão de encurtamento das fibras pelo frio. Isso leva a cold short e isso pode resultar em carnes mais duras. Então, olha só, a gente tem, né? Num dado de quase 1.200 animais, uma variação de 1 milímetro até 24 milímetros, né? E para força de cisalhamento ou maciez da carne, né? Num dado aí também de quase 2.200 animais, variando de 2 quilos, que é uma carne extremamente macia, né? A gente fala que alguns autores afirmam que carnes com valores inferiores a 3.9 quilos são consideradas macias. Então, a gente conseguiu detectar animais com carnes de 2 quilos de macias. Então, extremamente macia. Até 11.2, que é uma carne muito dura, né? Considerada até... Acima de 4,5 quilos, já é considerada uma carne dura. Então, imagine 11 quilos, 11,5 quilos quase de força de cisalhamento. É bastante dura. Então, mostrando, mais uma vez, essa questão de variação para a nossa raça Nelore, né? Isso se falando em animais confinados, no mínimo, 90 dias, quer dizer, pertencentes a programas de melhoramento. Então, teoricamente, são animais já com algum tipo de seleção. Então, imagina o que a gente não encontra no Brasil. Acho que todo mundo sabe, né? É fato, quando você vai ao supermercado, faz a compra lá, tenta comprar uma picanha ou um contrafilé, a gente sabe da variação que existe. Dificilmente a gente consegue encontrar no mercado, duas vezes seguidas, o mesmo padrão de carne. E não só em se pensando em maciez ou gordura, mas também tamanho de peça, né? Então, existe muita variação, enfim. É bastante ampla, né? Essa variação na raça Nelore. Bom, e pensando, então, nessas variações, uma outra questão também relacionada com a maciez é a questão da gordura intramuscular. Ah, ela interfere? Quanto que ela interfere, né? Ao contrário do que muitos ou algumas pessoas discutem, essa correlação entre gordura intramuscular e maciez ela é bastante baixa, né? Então, alguns autores aí, eles colocam, né, variações de 3, 8, até 10, 12% em relação à maciez. Então, quanto que isso contribuiria para a maciez, né? Então, pensando aí numa avaliação, num painel treinado, que são pessoas, não consumidores, mas pessoas acostumadas já, treinadas, né, para realizar esse processo, essa análise sensorial, a gente conseguiu observar, tanto em análise sensorial quanto em força de cisalhamento, que essa correlação é muito baixa, né? Claro que existe a questão da palatabilidade, você tem uma sensação de maior suculência, isso pode levar a alguma sensação maior de maciez. Mas, também, existe muita variação na maciez se a gente pensar nos scores de marmorização, aqueles scores, né, de carne com mais marmorização, só aqueles pontinhos brancos, né, de gordura na carne, ou menos marmorização. Indicando que dentro de um mesmo padrão, ou dentro de um mesmo score de marmorização, ainda pode ter diferença entre maciez. Eu posso encontrar carnes duras e carnes macias no mesmo score de marmorização. Então, comprovando, mais uma vez, que essa correlação tende a ser baixa. Bom, e quando a gente fala de colágeno, né, em maciez, colágeno também é um fator bastante importante. Então, se a gente pensar em carnes com alto teor de colágeno, né, existe, sim, a probabilidade de apresentar, inclusive, os ebuínos apresentarem carnes mais duras, né. Isso está relacionado com o acabamento, normalmente, de gordura tardio desses animais, quando a gente compara, por exemplo, com algumas raças europeias, especialmente as raças britânicas, né. Outra questão também envolvida são os animais taurinos, que eles tendem a ter maiores taxas de crescimento e maior deposição de gordura subcutânea intramuscular, quando a gente compara com animais ebuínos. Outro fator também aqui, que eu não destaquei, mas é a importância da idade dos animais, né. À medida que a gente tem animais mais jovens, esse colágeno se torna solúvel, né, ele é solúvel, mais fácil de solubilizar. O tipo de colágeno também, a renovação do colágeno é mais rápida e isso influencia na maciez da carne. Além disso, né, nós podemos também encontrar algumas diferenças fenotípicas dentro de uma mesma raça ou para diferentes linhagens, né, que isso pode ocasionar algumas diferenças também em termos de maciez, especialmente, né. Com isso, a importância da gente ter ferramentas, então, para poder identificar o valor genético dos animais. Uma dessas ferramentas, a gente sabe que são as DEPs, né, para identificação, por exemplo, nesse caso, de touros mais precoces, para as características que a gente está buscando e que sabe que existe uma correlação alta com maciez. Esse é um exemplo, então, né, que a gente tem aqui alguns exemplos que eu vou passar. Esse é um trabalho um pouco antigo, mas só para mostrar, né, que se a gente pegar aqui os animais ebuínos, drama, nelório, né, a gente tem animais, quando comparamos algumas características, por exemplo, taxa de crescimento, peso adulto, eles têm características moderadas, né. Quando a gente compara a relação carne magra e gordura, da mesma forma, eles são intermediários, né, mas quando a gente compara a característica de maciez, a gente percebe que existe uma menor maciez, e é fato, né, esses animais apresentam carnes mais duras quando comparadas a bostauros. Outro trabalho também, né, é o que a gente observa, aqui um ranking comparativo de várias raças, né, de, então, um grupo racial os britânicos, europeus, zebuíndico, africano, e um F1, a Ibrama, com raça britânica. Para algumas características de interesse, né, que são, ou, e também, levando em consideração os ambientes, né, ambientes temperados, ambientes tropicais, e para adaptação, aí, especialmente ao estresse ambiental dos animais. Então, a gente percebe o potencial de cada raça para algumas características, é isso que está nos mostrando, né, nos apresentando a tabela. Então, portanto, quais seriam os atributos favoráveis, né, se a gente observar, crescimento, então, clima tropical, em clima temperado, né, tamanho adulto, qualidade de carne. Se a gente observar a qualidade de carne em pós-índicos, não existe qualidade de carne, né, então, a gente tem o zebuíndico, e isso também, não se esquecendo, de correlacionar com o tipo do ambiente que esse animal é produzido. Isso é muito importante, né, faz toda a diferença. Alguns outros trabalhos que nós temos, também, observado, né, aí, um trabalho com programa de cruzamento, né, um trabalho na Austrália, eles quiseram identificar, e avaliar, analisar as características de carcaça de carne, de animais brama, cruzados ou puros, né, esses animais também em sistemas diferentes. A pasto, né, consumindo grãos, e nos climas subtropical e temperado também da Austrália, para ver se conseguia, né, como que se comportar, como se comportaria a carne, né, o produto final desses animais, mediante algumas especificações de mercados, mercado australiano, mercado japonês e o mercado coreano. Então, eles selecionaram alguns touros, né, e as progênios dentro desses touros de algumas raças, aí, características, né, e observaram, então, o efeito da raça para algumas características de importância, como peso de carcaça quente, espessura de gordura na P8, na ponta da picanha, gordura intramuscular, inovírios e inovilhas, né, então, nas suas progênios. E a gente também percebe, né, que existe bastante diferença em relação a essas características dependendo, né, do touro que está sendo usado. Então, isso também é fato que a gente sabe que existe um efeito da raça, né, e do touro dentro, para algumas características que estão sendo, que são observadas. aqui, mais uma vez, é o mesmo trabalho, só mostrando também o efeito do regime de terminação, então, para cada raça, para dentro, né, para os touros, e sobre também a porcentagem de gordura intramuscular, né, então, a gente colocou aqui a P8 e a gordura intramuscular, né, mostrando, apresentando esses gráficos aí, e mostrando que, para as duas características, né, se a gente observar que os animais cruzados, eles tiveram, né, quando eles foram melhores quando comparados aos animais puros, né, e lembrando também que tem o efeito do ambiente na deposição de gordura desses animais, porque se a gente observar aqui, né, desde o início, né, os animais que foram criados nos próprios sistemas, em diferentes estratégias de crescimento, a gente observa que pode haver o comprometimento da composição, né, ou afetar a composição, pode haver, pode interferir, né, na composição de gordura. E se a gente observar os animais tropicais, né, de ambiente tropical, criados aí, terminados em ambiente tropical, esses animais mais velhos, né, e de idade, então, portanto, mais avançada, eles também serão abatidos mais tardiamente, né, e os animais com melhor plano nutricional também, especialmente, né, aqui no caso, na recria, eles tiveram os melhores resultados. Então, o que a gente observa? Eles crescem mais rápido, tem um ganho de peso mais acelerado e mais rápido, né, por consequência, deposição de gordura intramuscular, e aí a gente, né, é importante que a gente tenha observado, nesse trabalho especificamente, os sistemas, eles foram comparados em idades diferentes, né, e para P8 também, uma outra questão, é o efeito de abatedor, o que eles colocaram, e efeito de dia de abate. Então, bem, aqui é só para a gente pensar um pouco, né, como é que os nossos animais estão sendo recriados, né, o quanto isso influencia em características de interesse, seja gordura, seja maciez, a gente aqui não coloquei a maciez, mas também é um fator que, obviamente, vai interferir nesse atributo de qualidade. E falando em idade, já que a gente também comentou, além do ambiente, a idade, que é importante, né, então os animais com melhor plano nutricional, os animais mais jovens, obviamente, crescem mais rápido, ganham peso mais rápido, e aqui a gente apresentando, então, a força de cisalhamento, a maciez da carne, foi um trabalho desenvolvido pela Janaína, com o pessoal da UNESP, né, ele é um pouquinho antigo, mas é um trabalho bastante interessante, porque ele mostra, ele avalia aí, que dependendo da idade dos animais, a gente consegue ter, né, carnes bastante macias, inclusive, relacionando com o tempo de maturação. Então, se a gente observar aqui, a carne dos animais, Nelore, com sete dias de maturação, né, aqui a gente tem sete dias, né, ela foi equivalente aos demais grupos genéticos, então, eles compararam Nelore, né, os meio-sangue aqui, animais bastante jovens, de 12 a 24 meses, mas comparados com 12 meses, mas a partir do sétimo dia de maturação, a gente teve uma maciez bastante interessante aí, né, aqui em torno, menos de 4,5 quilos, tá, se mantendo um pouquinho, caindo um pouquinho para 14 dias de maturação, mas então, os animais Nelore, com 24 meses, apresentando então, carne tão macia ou equivalente, né, maciez, quando comparada com os demais grupos. Se a gente pegar o Nelore, 12 meses, então, né, olha só, uma carne aqui de quase 3 quilos de maciez, também uma carne bastante macia. Bom, esse foi o trabalho, né, só para exemplificar, foram animais inteiros, não foram castrados, né, as cruzas foram aí Cimental, Nelore, Cimental, né, os animais confinados por 150 dias, então, vejam, né, o confinamento é um pouquinho mais prolongado, e abatidos aí dentro de um peso de 450, 465 quilos. Outra questão também, quando a gente correlaciona esses grupos, alguns grupos genéticos, né, então, Nelore, esse foi um trabalho com Nelore, Nelore Cimental, Sim, Brasil e Cimental, e nós pesamos os cortes, né, e observamos o rendimento de alguns cortes. Então, esse trabalho, né, na verdade, ele observou, né, e chegou ao resultado de que existe uma semelhança entre a maioria dos cortes comerciais, então, se a gente observar, né, eles são bastante semelhantes em termos de peso, né, e isso confirma, então, a utilização de que a gente pode, sim, né, realmente utilizar, né, alguns, diferentes grupos genéticos, num sistema, obviamente, um sistema mais intensivo de produção, e essa viabilidade de produção dos cortes comerciais, ela tende a ser satisfatória, mesmo se nós utilizarmos animais, né, zebuínos, aqui no caso, animais melóreo, ou suas cruzas. Então, é um dado bastante interessante quando a gente pensa em rendimento, né, de cortes comerciais. Um outro trabalho, também, né, mesmo com o sistema, avaliando o sistema de terminação dos animais, como critério de abate, né, a gente observa que aqui são animais Herford, foram animais Herford, Anos Herford, Melóreo Herford e Sailors Herford, né, então, alguns dados aí de espessura de gordura, por exemplo, de peso, desempenho, peso de faena, peso de abate, rendimento, né, desses animais. Então, o que a gente observa de forma geral é que, aqui no caso, né, os animais Herford e suas cruzas, eles tiveram menor, menor, menor peso de abate, né, e os animais Nelore tiveram, os animais Nelore tiveram pesos intermediários, né, quando comparados aí aos demais. Então, o que a gente pode entender, né, nesse trabalho também, é que essas raças, né, e essas diferenças, inclusive, elas podem ser explicadas porque, em geral, a gente imagina, né, ou sabe que os animais zebuínos, né, eles tendem a ter uma maturidade tardia quando comparadas a algumas raças aí com as raças britânicas. Então, esse foi um trabalho também apresentado, né, que a gente conseguiu aí observar essas diferenças. tem um outro trabalho também com o objetivo de avaliar o efeito de touros, né, talvez tenha sido o primeiro trabalho observando-se o efeito de touros, o efeito entre o efeito de raças e de linhagens de touros na da raça Nelore no Brasil. foi feito com o vídeo Miranda, eu sempre comento desse trabalho, né, mas eu acho importante porque talvez tenha sido o primeiro aí. Ele teve um trabalho também do Marina Bonin, do grupo do GMA aqui de Pirassununga, do professor Bento também, eles trabalharam com algumas progênes de diferentes touros, né, de linhagens diferentes. Então, esse trabalho foi avaliar o efeito de touros na raça, né, nós comparamos aí dezoito touros Nelore, de diferentes paisagens, com angus e com brama, né, com as progênes de brama, machos e fêmeas, né, os machos, lembrando que os outros foram castrados, né, eles foram confinados na antiga usina, na Vale do Rosário, junto com a Regina, né, zootecnista, que nos auxilia nos projetos também, nós dividimos os lotes, né, e aí nós tivemos aí só pra exemplificar mais ou menos o ganho médio diário de 1.1, 1.1, né, chegando a 1,2 kg por dia. Então, o confinamento lá na Vale do Rosário, né, a gente confinou esses animais por 20 dias, foram 5 pesagens, avaliações, nós fizemos ultrassonografia pra avaliar, esse gerou um outro trabalho também de crescimento e composição dos tecidos, que é da Camila Guedes, né, junto com, também junto com a Val, trabalhando com os orçãins, trabalhando com o cumprimento, nessa época, a gente já trabalhava com o Cláudio Magoço, com o Brata, então, nesse tempo, a gente já tinha alguns resultados interessantes pra raça animônica. E os animais, aqui mostrando as progênese, né, então, os cruzados e os ângulos, aí meio sanguiano, que a gente tinha, com os animais. Então, dados que nós encontramos, são os dados de aspectos, né, então, a gente observou aí que existiram, a gente tem diferenças, né, em relação ao aspecto, né, pro ganho de peso desses animais. Outra questão também, né, aqui são só as amostras, quando a gente abateu os animais, então, observando, todos os animais tiveram uma espessura de gordura bastante interessante, né, acima de 3 milímetros, inclusive, praticamente, é, gordura a 6 milímetros, então, é um acabamento, pelo menos, mediano, inclusive, com acabamento uniforme, também, nos animais, e aqui mostrando o efeito do touro, né, então, a gente observa aí, é, o efeito do touro nos animais, né, então, o que eu queria chamar atenção, são pros dados, de mais carne, né, então, se a gente observar aqui as progenes, né, lembrando também que essas carnes, elas foram maturadas por 14 dias, pra gente fazer essas avaliações, até por comparação com os trabalhos internacionais, então, a gente procura padronizar essa marmorização, né, essa, desculpa, essa maturação, então, a gente tem aqui carnes maturadas, né, por até 14 dias, por 14 dias, na verdade, e mostrando, né, que a gente tem aqui, em relação ao Brahma e Nelore, eles tiveram, né, a mesma força de cisalhamento, e a carne, né, de animais ângulos, foi também macia quanto a carne de animais brancos. E mostrando que 4,5 kg é uma carne macia, se a gente pensar que até 4,5 kg é considerada uma carne, né, então, de acordo com os padrões internacionais, bastante macia. Aqui, se a gente considerasse, né, a gente fez essa característica, junto com o professor Saim, a porcentagem de carcaças com força de cisalhamento menor que 3,9, seriam carnes muito macias. Então, 41% dos animais Brahma, né, tiveram essas carnes com força de cisalhamento menor que 3,9, e 46%, né, dos animais Nelore, das progênese de Nelore, tiveram, então, carnes também muito macias. Esse aqui é uma tabela, né, mostrando também o efeito do touro sobre algumas outras características de carcaça, né, então, dentro da raça Nelore, o que a gente tinha das linhagens, das diferentes linhagens, são os nomes dos touros, né, isso não faz, não é muito importante, neste momento, mas só para apresentar a vocês, né, essa grande diferença que existe entre, entre os animais, né, dentro da mesma raça, essa diferença, essas diferenças são mais, né, elas são bastante discrepantes, então, a gente tem aí animais com, por exemplo, né, aqui, 3,85 quilos de macias, né, chegando aí, animais com quase 5 quilos de macias, então, são quase 2 quilos de diferença, então, mostrando que existe uma variação dentro da raça, né, para as diferentes linhagens, quando a gente testou, então, esses touros. aqui também, a gente fez uma característica que é o grau de qualidade choice, né, marmorização, então, o que que seria, né, quanto que a gente atingiria de grau de acabamento choice, que seria uma carne já diferenciada para o mercado gourmet, né, então, a gente também observa que existe muita variação para essa característica em relação aos touros, né, da mesma forma que maciez. aqui, a gente observou a espessura de gordura, né, e nós observamos também diferença, obviamente, entre fêmeas e machos, né, então, diferença entre sexos, nós tivemos e tivemos também diferenças entre grupos genéticos. Para a marmorização, né, nós tivemos também diferenças entre grupos genéticos, né, a gente pode observar aqui 284, 293, para 241 ou 223, né, em relação ao grupo genético e em relação ao sexo, nós não tivemos diferenças, né, entre a marmorização, tanto em machos quanto em fêmeas, para as características, para essa avaliação de marmorização. Em relação à força de desalhamento, nós tivemos, em relação ao sexo, sem diferença, então, por exemplo, se a gente pegar, né, os animais aqui, melórem, né, fêmeas e machos, então, as fêmeas apresentando 4 quilos, aproximadamente, de força de desalhamento, e os machos 4,1 quilos, né, mostrando que não houve essa diferença aí entre sexo, mas houve a diferença, né, entre os grupos genéticos testados. Então, nesse sentido, o que a gente pode melhorar? Então, pensando, sim, animais ebuínos, pensando-se na raça melóre, né, o que a gente poderia melhorar? Cruzamentos, né, então, a gente poderia cruzar os animais, a gente poderia selecionar, né, melhor esses animais de raça pura, né, nós poderíamos pensar em crescimento mais rápido desses animais, para que eles sejam mais precoces, para que eles, né, não se tornem mais tardios ao abate, né, a gente poderia pensar em menor idade, a puberdade, então, ao abate, condição sexual, né, será que a gente teria que castrar esses animais, utilizar fêmeas, mais fêmeas, para um mercado gourmet, pensando em qualidade de carne, acabamento, né, como que a gente poderia melhorar o acabamento das carcaças dos animais, relacionar a condição sexual, relacionar o crescimento mais rápido, a nutrição, marmorização, é de interesse, né, a gente tentar melhorar a marmorização de animais ebuínos, maciez, né, como que a gente melhora a maciez, né, pelos trabalhos que a gente tem observado, então, é que eu mostrei para vocês, então, essa é a questão, né, como podemos melhorar, né, a carne desses animais. Então, pensando-se em cruzamento, né, se a gente pegar, esse aqui é um gráfico muito, é uma figura clássica da década de 70, mas a gente enxergar, ah, eu vou utilizar o cruzamento, bom, mas se eu utilizar cruzamento e seleção, né, olha o nível de desempenho como aumenta, se eu utilizar uma raça pura sem seleção, não adianta, né, não fazer seleção de animais superiores, a gente estabiliza no tempo, e aí, usando, então, uma seleção em raças puras, como que a gente consegue, então, melhorar, né, esse nível de desempenho dos animais. Então, é fato que o uso de cruzamentos ou de raças puras selecionadas, né, e cruzamento mais seleção e seleção de raça pura tende a melhorar a qualidade da carne, especialmente quando a gente fala de características como maciez, por exemplo. Esse é um negócio relacionado também, do tom, dos anos 90, mas quando a gente fala, então, em maciez, o nível de aceitação do consumidor, né, relacionando os diferentes graus de sangue e zebu, né, então, se a gente tiver aí animais, né, aproximados, isso aqui, ele relaciona a palatabilidade, mas indiretamente, né, essa característica, ela está ligada à maciez, ela está relacionada com a melhora da maciez, né, então, esse trabalho, ele comprovou aqui, se você tiver, né, aí animais com mais de 75% de grau de sangue zebuíno, né, a porcentagem de carcaças reprovadas é muito maior quando comparada aos animais, quando a gente tem uma porcentagem menor de grau de sangue bozíndicos, né, olha só, 11% só das carcaças foram reprovadas, então, mostrando essa aceitação do consumidor, né, em relação ao grau de sangue presente nos animais. Como que a gente melhora? Crescimento rápido, essa é uma outra questão que a gente comentou também, né, relacionando, relacionado à nutrição, então, se a gente observar aqui, né, a gente teve, foi um desenvolvimento do professor BEM, no Vino de Corte, na USP, e a gente fez várias, né, dividiu em porcentagens aí de concentrado, né, para oferecer aos animais e maturamos a carne por até 21 dias, então, o que a gente observa, né, que existe um decréscimo da força de desalhamento, então, as carnes se tornam mais macias à medida que você tem, né, um incremento em nutrição e, juntamente, um processo de maturação aí, atuando nesses cortes. Uma outra questão também é o manejo, né, então, o manejo, ele influencia a qualidade da carne, né, ele influencia bastante, então, se a gente tiver aí processos, né, de sanidade, isso é importante, né, a condição sexual, a gente vai ver alguma coisa daqui para frente, um ambiente adequado, né, a questão da utilização do manejo racional, não o manejo convencional, isso leva, né, a problemas de pH, isso leva a problemas consequentemente de qualidade que vão interferir na macia da carne, produção de animais tranquilos, animais mais tranquilos, comportamento, seleção por temperamento, treinamento de pessoal, né, então, tudo isso faz parte do manejo, né, e, pensando em manejo, né, então, em condição, mais um trabalho observando o efeito do sexo, né, esse foi o mesmo trabalho que a gente fez lá com os touros, né, as progenes, e a gente observou o efeito do sexo, né, interferindo em algumas características de interesse, então, chamando atenção, né, o que a gente tem, o que a gente teria, né, principalmente para força de desalhamento, né, a gente não teve aqui diferença nesse caso entre machos e fêmeos, mas para algumas outras características como gordura, especialmente, né, a gente observa aqui acabamento de 0 a 5, área de lombo, gordura subcutânea, né, então, a gente teve uma diferença bastante significativa. E o que eu queria mostrar, né, é aqui, é que embora nós tivéssemos, então, se, de fato, a gordura fosse realmente, né, contribuísse de maneira direta para a maciez da carne, nós, obviamente, encontraríamos diferenças para o sexo. Não foi o que aconteceu. Embora nós tivéssemos, né, escores de marmorização diferentes, aqui no caso, não no caso, aqui no, escores de marmorização não foi diferente, mas, por exemplo, a gordura subcutânea, né, de 6 milímetros para 9 milímetros em fêmeas, isso não modificou a força de desvelhamento, né, mostrando que essa contribuição, ela pode ser, de certa forma, um pouco mais baixa. Em relação à condição sexual, né, é importante a gente, então, observar aqui que, só para ilustrar, né, a influência do sexo sobre, então, a composição corporal em diferentes pesos. Então, aqui todo mundo já, a gente já sabe, né, isso aqui, é, desde o trabalho do Taylor, né, que a gente observa que os animais, né, as fêmeas, obviamente, elas têm maior composição em termos de gordura, quando comparadas aos machos castrados e aos animais inteiros, né, então, só para comprovar diante, para ilustrar, né, diante desse gráfico. E aí, mais uma vez, quando a gente vai, tem uma carcaça no frigorífico de um animal inteiro, né, e aí a gente tem as peças principais, é isso que eu quero comprar quando eu chegar no, né, chego ao supermercado, é isso que eu vou encontrar, posso encontrar, na verdade, né, não que vai encontrar, mas, normalmente, né, essas peças com pouco acabamento ou acabamento ausente, né, seria de uma carcaça desse nível aqui, né, nos traria, então, uma picanha dessa forma, nos traria peças bastante desinteressantes, né, para a gente consumir. E aí, um animal castrado, né, já teria algumas peças, um animal castrado apresentando, então, uma gordura aí, pelo menos, né, de 3 a 6 milímetros, e aí você teria algumas peças, né, de picanha, por exemplo, com um acabamento ideal, né, ou pelo menos, o mínimo de acabamento possível para você preparar da forma mais adequada e para você ter uma qualidade um pouco diferenciada em termos de gordura. Nesse sentido, né, a gente fez um experimento também aqui na FMVZ e nós avaliamos, né, aqui já é um experimento com animais cruzados, mas a gente tem animais nelores e animais anos, né, os meios anos. Então, nós confinamos esses animais, animais muito jovens, inclusive pertencentes ao programa de certificação carneano, nós fizemos um trabalho junto com a BPJ Alimentos, então, para um nicho de mercado diferenciado, né, e aí nós tivemos os animais, né, diferindo em relação à condição sexual, então, castrados cirurgicamente, né, então, castrados com incisão lateral na bolsa escrotal, aquele método tradicional característico, né, nós fizemos animais imunocastrados, então, houve três aplicações, né, da vacina, né, então, nós fizemos a primeira 30 dias antes da entrada no confinamento, a segunda 60 dias após a entrada no confinamento, e fizemos uma terceira dose ainda, 30 dias antes do abate, porque os animais permaneceram muito tempo em confinamento, então, a gente queria ter certeza, né, que realmente esses animais estariam imunocastrados, né, não teria aí um retorno, né, desses animais em termos de hormônios. Então, nós observamos, né, PH, fizemos várias avaliações, área de olho de lombo, espessura de gordura, né, no momento da desossa, e fizemos a avaliação da maciez por o Warner Brassler, né, que é esse equipamento aqui, então, ele funciona como um dinamômetro, né, à medida que a gente tem valores maiores de força de saneamento, a carne se torna mais dura. E uma lâmina, que é a lâmina específica, né, inclusive essa lâmina, ela pode variar e pode dar resultados diferentes de força de desalamento. Lembra que eu comentei no início da apresentação que os protocolos são muito importantes, né, então, dependendo da espessura dessa lâmina, a gente pode ter diferenças, inclusive, em maciez. E aí, nós observamos, né, algumas características, então, de interesse, como, por exemplo, o ganho, né, ganho médio de peso desses animais, ou a gente, obviamente, os animais inteiros, né, tiveram um peso mais elevado, né, assim como o peso de carcaça quente, ele diferiu dos demais, né, e não houve diferença para as demais condições sexuais. Então, quando a gente comparou imunocastrado, castrado cirúrgico e fêmea, a gente não encontrou diferença para o ganho de peso e não encontrou diferença aqui, né, em castrado cirúrgico e fêmea para peso de carcaça quente. Em relação à área de olho de lombo, nós encontramos também, né, obviamente, os animais mais pesados tiveram maior área, né, maior área de olho de lombo, aí, os animais inteiros. E, para a espessura de gordura, né, nós tivemos pior acabamento, né, pior espessura de gordura apresentada aí nos animais inteiros. Em relação ao pH de carcaça, a gente também teve, né, uma diferença em que os animais inteiros apresentaram maior pH de carne quando comprado, né, as demais condições sexuais. Pensando, a gente testou também a maturação, né, pensando nessas diferenças em condição sexual, nós também testamos zero, né, o tempo sem, é uma carne sem maturar, né, a gente considera zero, mas, na verdade, você tem o tempo de resfriamento da carcaça, então, isso não deixa de ser um processo de maturação, né, sete dias e catorze dias de maturação, nós não chegamos a vinte e um dias. Então, se a gente observar, né, o que que essa tabela nos mostra, né, se a gente tiver aqui aos zero dias de maturação, a gente observa que os imunocastrados, eles tiveram uma força de salhamento menor, então, tiveram carnes mais macias quando comparadas às fêmeas e quando comparadas aos touros, né, aí, se a gente for para sete dias de maturação, onde você consegue uma maior alimentação das miofibrilas, uma maior ação de algumas enzimas que são responsáveis pela maturação da carne, a gente observa, né, que aos sete dias os touros tiveram, então, da mesma forma que aos zero dias, né, maior força de salhamento, então, tiveram carnes mais duras quando comparadas às demais, né, e a gente não observou a diferença nem para o imunocastrado, né, para a carne dos imunocastrados e nem para os castrados cirurgicamente, então, elas foram de macias equivalente aos sete dias. Quando a gente vê, né, as novilhas, né, com a carne bastante macia aos sete dias, né, elas tiveram, só que elas tiveram uma força de cisalhamento, né, ou carnes mais, ou carnes macias, né, mais, quando comparadas, né, aos novilhos, né, a gente observa que elas tiveram maior força de cisalhamento, elas tiveram uma carne um pouquinho mais dura quando comparadas, por exemplo, aos novilhos castrados cirurgicamente aqui, né, então, a gente vê que os novilhos castrados cirúrgicos aos sete dias de maturação, né, a carne deles apresentou-se mais macia quando comparada inclusive com as fêmeas. E após os 14 dias, mesmo com 14 dias de maturação, desculpa, mesmo com 14, e aos 14 dias de maturação, né, a gente tem aqui os touros, né, apresentando carnes mais duras quando comparados aos demais, né, grupos, às demais condições. Mas é importante a gente frisar que houve um amaciamento significativo, né, desse grupo, né, dessa condição sexual dos animais inteiros, aqui não castrados, quando se matura a carne, então, por 14 dias. A gente consegue, de fato, amaciar a carne desses animais, né, ou seja, a condição sexual e o período de maturação influenciam diretamente a característica de macia de carne. E é importante a gente atender, pensar, assim, em diferentes nichos de mercado, ou se realmente precisa maturar ou não, e isso influenciado, inclusive, pela condição sexual. Uma outra também, um outro trabalho, né, relacionando a condição sexual, sexual aqui, né, a gente tem, relacionando a força de saneamento, essa característica, foram com animais imunocastrados, né, e animais não castrados. Então, a gente observou, não observou a diferença entre a condição sexual, esse foi um trabalho desenvolvido aqui na USP também, pela Madeline, né, uma orientada de doutorado do professor Saulo, e a gente observou que não houve diferença, né, para a condição sexual, para imunocastrado ou para não castrado, mas houve diferença no tempo de maturação. Então, o tempo de maturação interferiu, mais uma vez, isso já é comprovado, na medida que a gente matura a carne, a gente tem, obviamente, carnes mais macias, né, mas, até os americanos, alguns americanos, aí, afirmam que a gente precisava maturar a carne de zebuínas por até 21, no mínimo 21, até 38 dias de maturação, né, então é bastante, é um tempo bastante significativo se a gente pensar em condições de frigorífico, em escala de mercado e assim por diante. Bom, mais um trabalho também um pouco mais antigo, né, e comprovou um outro aspecto, né, ele considerou alguns grupos genéticos, né, e foi observada aqui que a gente, mesmo com 14 dias de maturação, né, olha só, 14 dias após abate, e sete dias após abate. Então, tinham carnes com sete, com 14 dias, para o grupo Brahma, para esse grupo genético, né, não houve um amaciamento tão significativo da carne. Então, a carne ainda foi considerada dura mesmo com 14, aos 14 dias de maturação. Diferente, né, por exemplo, aqui, do grupo genético, de ângulos, mas se a gente observar por que tem essa diferença? Aqui não tem essa diferença porque a carne já é considerada macia, né, nos primeiros sete dias de maturação. Então, aos 14, você tem pouca diferença, né, em termos de macias da carne. Bom, com isso, né, quais são as perspectivas de mercado? Pensando em qualidade, pensando, né, nesses atributos que a gente tem avaliado, o que a gente pode esperar do mercado? Né, talvez a principal perspectiva seja a questão dos produtos especiais, né, de atingir nichos de mercado, de ter mercados com carne gourmet, né, que tem crescido bastante no nosso país e de modo geral, né, e com isso, agregar valor a esses produtos, conseguir diferenciá-los, né, no mercado. É isso que a gente espera. Bom, então, o que a gente tem, né, são algumas iniciativas, por exemplo, né, que eu já até mostrei em uma outra palestra, né, de programas, né, de marcas, programas de carne de marcas com foco, por exemplo, em maciez, né, que é um programa desenvolvido nos Estados Unidos, onde eles, inclusive, utilizam, né, bosíndicos, então, animais ebuínos, né, existem algumas características para verificação dessa maciez garantida, por exemplo, né, a questão dos hormônios que eles utilizam, né, mas a questão de devolver, né, inclusive o dinheiro se essa carne não for, se o consumidor não estiver feliz, se essa carne não for satisfatória em termos de maciez para o consumidor, né, e algumas, como que esse processo é garantido, tem que ter uma auditoria, uma verificação de terceira parte, isso é a consequência do processo, né, então, maciez aqui, a gente tem, pelo menos, eles consideram um select para as carcaças, né, um grau de, 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 relacionando aí ao grau, a gordura, né, eles relacionam, então, área de olho de lombo, defeitos, não pode ter defeitos, né, ou hematomas, provavelmente, né, então, tem algumas, são estimuladas, essas carcaças devem ser estimuladas, olha só, eletricamente, né, e ainda, e aqui com alta voltagem, né, e pelo menos 14 dias de maturação dessa carne, antes de ser, então, comercializada, né, então, utiliza simbose índicos com algumas, né, alguns critérios aí, um pouco diferenciados. Bom, e aí, a gente pensa, então, em carne macia com rótulo, né, então, como que a gente pode agregar valor? Nos Estados Unidos, isso é muito comum, né, e o SDA, ele vai lá, certifica, né, a carne como muito macia. E no Brasil, o que a gente pode ter? Será que a gente poderia ter um programa, nesse sentido, e ter carnes, né, com rótulos, colocando no rótulo, então, carne com macias garantida? A gente sabe que existe uma legislação na rotulagem dos produtos, foi modificada, né, hoje, pela Anvisa, né, a Anvisa gere essa questão da rotulagem no Brasil, e é essencial você fornecer esse tipo de informação para o consumidor, se você realmente tiver que comercializar uma carne com um produto especial, né, atingindo, então, esse nicho de mercado, esse mercado gourmet, esse valor agregado, né, diferenciado aí desse produto, né, então, a importância da rotulagem, né, até porque a gente sabe que as nomenclaturas hoje são proibidas se não forem comprovadas, né, por exemplo, no caso que a gente está comentando em relação a maciez garantida. Então, esses programas de maciez, por exemplo, nos Estados Unidos, né, eles têm a verificação de todo o processo, né, então, é independente, né, é realizado pelo SDA, existe essa garantia de devolução, inclusive, do dinheiro, né, inclusive, eles devolvem o dobro do dinheiro que o consumidor, né, se o consumidor pagou X, ele vai receber 2X, né, se ele não tiver satisfeito, em termos de garantia, em termos de maciez. E é importante, né, essa questão da maciez, por quê? A gente tem aí o preço de venda, né, o maior preço de venda, ele, obviamente, ele está relacionado com uma taxa de maior maciez. Aqui a gente tem, né, essa taxa de maior maciez porque é maciez sensorial, diferente de maciez, quando a gente mede no tratamento, maciez objetiva, nessa maciez sensorial, quanto maior a maciez sensorial, mais macia a carne. Em termos de força de desalhamento, que é a medida objetiva, quanto menor, mais macia a carne. Então, comprovando que, num aspecto, né, de consumidor, aí, num aspecto sensorial, as carnes mais macias são aquelas que têm maior preço de venda, né, maior valor agregado. Então, daí, mais uma vez, né, mostrando, apresentando, a importância, né, da gente ter essa característica, né, e tentar avaliar da melhor forma possível, tentar produzir, então, né, para um nicho de mercado diferenciado. Em relação, também, né, ao preço, a gente tem aí algumas premiações estimadas nos Estados Unidos, né, alguns trabalhos mostrando que ele pode variar, né, essas premiações de quase 4, 42, né, centos, até libras, né, até 5, né, então, a gente tem um valor bastante amplo, né, em termos de gama ou em termos de premiações, de gama de premiações, né, e também a gente tem alguns outros trabalhos mostrando quanto o consumidor estaria disposto a pagar por uma carne macia, né, então, dependendo do corte, um strip loin, um ribeye, né, você teria aí valores muito, né, maiores, um valor bastante diferenciado, né, em termos de macias de carne. Algumas mudanças e perspectivas que a gente vê também, né, então, em relação a esses trabalhos aí que a gente tem observado, esses programas, né, de maciez, maturação da carne, então, por uma semana, isso, né, de acordo com alguns trabalhos, reduz em torno de quase 17% a força de desalhamento, então, leva, né, resulta em carnes muito mais macias. Alguns outros trabalhos também, eles injetaram, inclusive, cloreto de cálcio, né, isso aqui faz com que haja uma maior, uma aceleração, né, das proteases cálcio-dependentes durante o processo de maturação, e aí você tem uma proteólise mais acelerada, você tem, então, carnes mais macias, isso levaria 16% a 21%, né, em queda aí da força de desalhamento, também contribuindo para macias. Então, a gente observa, né, que algumas características podem ser, algumas, algumas intervenções, podem ser realizadas no sentido de melhorar a maciez da carne. E, além dessas intervenções projetadas, né, a gente pode pensar isso, como resultado, também, da seleção genética, né, que pode resultar, então, menores efeitos, né, em termos de, em termos de qualidade de carne. Então, a seleção genética, ela pode estar associada, a questão, a redução da força de desalhamento pode levar a maior maciez da carne, né, e é importante porque essa mudança genética, ela vai persistir na progênia em futura, diferente, né, de quando a gente faz esses processos, por exemplo, maturação, injeções, que a gente não tem essa persistência na progênia, né, a gente precisa fazer carcaça por carcaça e assim por diante. Então, é bastante diferente, né. Bom, outra questão também é o desenvolvimento de técnicas, né, de genética e moleculares que podem permitir ou que, na verdade, permitem um progresso genético, né, para essas características que a gente tem desse, por exemplo, maciez, né. Então, as técnicas genéticas como marcadores moleculares, então, a gente tem aí, é possível, né, inclusive a redução do número de progênios abatidas, é possível avaliar de forma genética os reprodutores, né, para característica de maciez, por exemplo, sem comprometer, né, a qualidade da informação que a gente está gerando. Então, as DEPs genômicas para maciez, né, é um futuro muito próximo, talvez, é um presente já, ela é espécie em quilos, né, e a gente sabe que, então, bovinos com DEPs menores tendem, né, apresentam carnes mais macias curando comparados àqueles de DEPs maiores. os açougues, então, essa é uma outra proposta, né, a gente vê aí que muitos açougues, muitas boutiques de carne têm surgido, isso é uma perspectiva para comercialização de carne de qualidade, né, então, apostam em carnes nobres para expandir os mercados, né, então, a gente, isso é uma realidade com vários, né, atuando em várias, várias regiões do país, né, e não só com bovinos, mas a gente tem visto isso com bovinos e outras, outras espécies também, né, suínos a gente tem visto, então, é uma realidade dentro do nosso país, né, agregar valor a esses produtos e comercializá-los, então, nessas boutiques diferenciadas. É, outras, né, formas de, também, de, perspectivas de comercialização, a criação de um selo, então, aqui, por exemplo, né, o Uruguai tem esse selo, né, o USDA, ele é verificado, né, o Natural Beef, é verificado pelo USDA, quer dizer, a credibilidade, né, imagina a credibilidade que não tem esse selo, né, se você tem a verificação por um órgão como o USDA, né, isso faz toda a diferença, principalmente, quando se pensa em exportação de carne de qualidade, né, e não só pensando em maciez, mas na questão da gordura, também, né, você tem que, olha, carne moída, diferenciada, no supermercado lá, e, consequentemente, por um custo muito maior, 93% de carne magra e só 7% de gordura, então, você consegue segmentar a quantidade de gordura, né, e comercializar esse produto, que é carne moída, que é de baixo valor, né, se a gente pensar agregado, e comercializar aí como um produto diferenciado no mercado. Os sistemas de premiação também, né, são perspectivas bastante interessantes, então, comercializar os bovinos de acordo com o sistema implantado de classificação de carcaço, nós estamos em andamento com a implantação de um sistema de classificação, desde o ano passado, a gente tem um grupo técnico em Brasília, conversando, vai ter um treinamento, semana que vem, inclusive, no frigorífico, né, para tentar implantar nos frigoríficos no Brasil um sistema único de classificação de carcaça, obviamente, né, isso é um sistema voluntário, mas que com certeza vai agregar valor aos produtos e procurar também premiar, né, os produtores que são fiéis, que entregam, né, os seus produtos, aí, os seus animais, bastante diferenciados para serem aí comercializados, né, e processados para a indústria. O programa Nelore Natural já é um programa também bastante antigo, né, então, é uma forma de premiação também, o André Locatelli faz muito bem o trabalho, né, então, a gente tem aí essa perspectiva também, né, com o objetivo de oferecer, então, um produto diferenciado em sentido, no seu sentido de padronização e de qualidade controlada. E pensando não só em sistemas de premiação, mas aqui é um exemplo muito simples, né, de uma consultoria que é o dono frigorífico e a gente criou, estabeleceu algumas novilhas lá, abatemos algumas novilhas muito jovens e criamos, né, alguns cortes diferenciados, comercializando esses cortes em alguns supermercados, em algumas boutiques de carne no estado de São Paulo. Então, a gente criou aqui um Tibone, né, então, a gente fez as novilhas precoces, né, com uma marca precoce aí, e criou, então, esse produto disponibilizou com alto valor agregado. Esse é um exemplo quando a gente chega num restaurante, né, uma perspectiva de restaurante, não é da cadeia, mas é da cadeia final, né, não é do consumidor, mas é do varejo, de certa forma. Então, eu vou até o restaurante, esse aqui é o, esse é o cardápio do restaurante Madeira, lá de Maringá, né, então, aqui a gente tem o aguil Kobe Beef, Black Angus, né, então, você compra um produto, né, você vai lá, abre o cardápio e eu quero comprar um corte, por exemplo, o bife de chorizo, né, com a marmorização Austrália-Japão de 6 a 7, com valor e Austrália de 8 a 9, né, podendo chegar aqui até, por exemplo, né, o Tomahank aqui que a gente tem, que é um produto, um corte bastante interessante, né, com valor aqui agregado, né, nesse caso aqui, com a marmorização de 6 a 7, né, então, aqui se estabeleceu como critério de qualidade para você selecionar esse corte, né, a marmorização, seja australiana ou japonesa. E aqui, no caso, né, o Black Angus, que é uma linha diferenciada também, atendendo, né, a um consumidor mais exigente. E aí, o que a gente pode esperar se a gente pensar em zebuínos, né? Será que a gente não poderia chegar ao restaurante e encontrar um cardápio com maciez garantida em termos de suculência, em termos de cozimento, né? Então, encontrar da mesma forma que a gente encontrou, né, para esses produtos aqui relacionando a característica de gordura para grupos genéticos, né, como animais, né, o aguio ou o Black ou animais angus, né? A gente poderia, não poderia encontrar isso em raças zebuínas? Fica aí uma questão e uma dica. Então, como considerações, né, já para a gente finalizar, já falei demais, eu sempre falo demais, mas para a gente finalizar a nossa proposta de estudo, de mostrar para vocês, né, o que está acontecendo hoje no Brasil em termos de uso de animais zebuínos, das suas cruzas, em relação à qualidade de carne, né? Então, a gente percebe que, obviamente, isso depende de toda a cadeia, né, todo o segmento é responsável por aquilo que chega lá no nosso prato e o conhecimento, né, tanto o conhecimento das bases bioquímicas, o conhecimento especificamente, né, do processo de amaciamento, quando a gente fala em macias de carne, as suas implicações físicas, né, isso compromete, né, e está diretamente associada à qualidade da carne em bozíndicos no Brasil. É importante também que a gente tenha a associação de informações genéticas, de informações nutricionais, para que a gente consiga melhores resultados, né, quando se pensa em qualidade de carne. Quanto maior o número de informações, né, mais a gente consegue agregar, né, e diferenciar e consolidar os dados que a gente tem em mãos, né, entender um pouco mais o que está acontecendo e o que a gente pode melhorar. a necessidade também de explorar as bases bioquímicas, né, então, o que a gente, ou amaciamento, né, o que a gente precisa fazer, o quanto a gente precisa maturar, né, quais são os fatores que estão envolvidos, como a gente viu, e o empenho também do conhecimento, né, então, conhecimento básico, veracidade, aplicação dos resultados, não adianta ter o resultado em mão e não conseguir aplicá-lo da melhor forma e nas minhas condições de produção, isso que é mais importante, né, a seleção também por marcadores pode ser aí uma característica de interesse, né, e pode ser muito promissora quando a gente pensa em atributos de qualidade. Esse é o professor Kalkins, né, ele sempre coloca algumas coisas interessantes, alguns fatores, algumas características importantes quando a gente pensa em um produto, seja um produto bom, um produto selecionado, um produto de interesse, né, então, algumas características como animais jovens, que a gente começou em toda a idade, uma outra questão, né, não só a maturação, mas a forma correta de preparo desse produto, né, a gente pode estragar tudo na churrasqueira ou na nossa grelha, ou seja, no aché, no aché, broiler, enfim, né, você consegue ter um produto muito bom e às vezes você não tem um modo de preparo adequado e isso faz com que haja uma interferência nesse produto que eu estou mostrando para vocês. né, que seria um produto final aí. Essa foto do meu irmão que mandou numa churrasqueira bem velhinha que a gente tem, né, umas costelas aí e com certeza esse produto é um produto diferenciado, né, com valor agregado e que a gente espera encontrar em muitas mesas dos consumidores. Muito obrigada e eu estou à disposição para as dúvidas de vocês. Obrigada. obrigada, Angélica. Ó, nos próximos dias a apresentação e palestra estarão disponíveis no canal da NCP no YouTube e no SlideShare e informamos que está liberada para algumas perguntas e algumas dúvidas se alguém tiver. Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar, apertar a mãozinha aí ou então mandar ela por escrito. Ah, recebi aqui uma pergunta, Angélica, da Aline Nascimento aqui. Ela pergunta de todas as características que influenciam a maciez, qual você acha que seria a mais importante, a que mais influencia? De todas as características, é difícil, né, você pensar mais o sistema proteolítico que são das enzimas, né, das proteases cálcio-dependentes, talvez seja um dos principais sistemas. quando a gente, também tem um detalhe, se a gente estiver falando de animais mais jovens ou de animais mais velhos, por exemplo, né, então se a gente tiver animais mais jovens, você tem o processo de proteólise, criação dessas calcaínas, que é bastante importante, o sistema proteolítico, né, e se você tem animais mais velhos, por exemplo, aí você já pensa em sarcômero, você já pensa em características como colágeno, né, que pode interferir diretamente na maciez da carne. Então, não dá para a gente relacionar, mas os trabalhos, né, que a gente tem visto, assim, todos os autores afirmam que o sistema proteolítico é um sistema determinante na maciez da carne. Certo. Tem um outro aqui, do João Gabriel Nunes, ele pergunta se existe rebanhos no Brasil que já selecionam para maciez de zebuínos, e se eles já conseguem ganhar em termos de valor agregado sobre esse produto. está muito recente, talvez a INCP consiga, né, falar um pouquinho melhor mais para frente, né, mas a gente sabe aí que tem, né, o lançamento das DEPs para maciez, então, a gente vai ter alguma coisa num futuro muito próximo, né, hoje, a gente sabe que não se paga por maciez em zebuínos, mas eu acredito que com essa diferenciação de mercado, com o valor agregado, eu acho que num futuro muito próximo a gente vai encontrar isso sim. Tem que saber, a gente vai ter que saber como oficializar tudo isso, né, colocar um rótulo, como que vai ser, se vai ter uma auditoria de terceira parte para comprovar isso, enfim, né, mas é um futuro muito próximo, eu acredito que a gente pode esperar boas notícias, sim. É, acho que é mais é tornar a realidade primeiro, né, a bota fazer a carne macia primeiro e depois ver como o mercado reage. Exato. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então é isso, Angélica, muito obrigada pela participação, e pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente, entrar em contato com a professora Angélica, e pode ser também pela gente, a gente passa para ela também as perguntas, e é isso aí, muito obrigada pela participação de todos, todos os participantes e pelo palestrante. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigada, Letícia, boa tarde a todos. Obrigada. 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 Obrigada.